A partir de agora, o sossego acabou Vai Machado do SC Sete Especial Ultra Fox do Urbano Machado do SC Puta cara Machado do SC É o que eu adoro É o que eu adoro A partir de agora, a partir de agora Um brevox do urbano Cara, cara tá muito louca de lance mamãe Rata doida, pra se perder Chega no fado, ela fica imbracada Hoje ela quer se envolver Com velocidade, né? Se eu não tô pra subindo Com a xerica, cara, desce pra molhar no movimento Ness, esse que hoje, cara, não vou te pega Hoje você já vai cair pra dentro De uma porcentinha, preste a missão Fala minha, mas a pula te bota moda normal Toma, toma pau, toma pau, toma pau, toma pau, toma pau Toma, toma pau, toma pau, toma, toma Música Música O Grapbox do Umbando É que hoje nós tá pesado, mandando aquela visão Pra as novinha que é tarada e que estão aqui de plantão R7 tá no baile, vai fazer uma avaliação Especial, ultra, pobre, ação do Umbando Se tiram fica pelada, se tira dois passo a mão Tirou três, que carnavara, quatro, a bunda vai no chão Cinco, ela ganha beijinho, seis, ela paga um babão Se tirar sete pra cima, ela fode com os irmãos Se tiram fica pelada, se tira dois passo a mão Tirou três, que carnavara, quatro, a bunda vai no chão Cinco, ela ganha beijinho, seis, ela paga um babão Se tiram fica pelada, se tira dois passo a mão Tirou três, que carnavara, quatro, a bunda vai no chão Cinco, ela ganha beijinho, seis, ela paga um babão Se tirar sete pra cima, ela fode com os irmãos Se tiram fica pelada, se tira dois passo a mão Tirou três, que carnavara, quatro, a bunda vai no chão Vai ficar fudido se tentar no chacareiro Vai ficar fudido se tentar no chacareiro Perfeita, tu peita, mas sabe como Tego no baile a favoro, na pista eu desenrolo Chama que as mina já rende, deixa os menino contente A carteira tá quadrada, não cabe mais nenhuma nota Então é ilimitado, no outro também tem carro Tego no baile a favoro, na pista eu desenrolo Chama que as mina já rende, deixa os menino contente A carteira tá quadrada, não cabe mais nenhuma nota Então é ilimitado, no outro também tem carro Vai que cheiroso nosso perfume, as amantes sem fome de cibume Se dinheiro fosse o bacate a repara, mas é que eu fechei Eu tenho cardume na rua, na balada elas me vê Me encaram mesmo dos pés a orelha, mas nem imagina Que o bagulho é doido, que eu sou louco Pelas ovelhas eu já amitei, e amei o bote Já analisei, vou pegar bem forte Se ela quiser impedir mais um pouco Levo pro meu apê no bairro nobre Porque eu sou uma louca, mas de origem pobre Chamei ela, vem com a bola de vem Vem com a cabeça, mas eu sou barra Eu sou uma menina, fome rainha Se eu te quero, vem com tudo na sua mão Você que tem poder de transformação E se me ignora, eu passo batido Por mulher não vou Por mulher de você, coração Eu tomei de assalto, cê vai me buscar Aqui no baraco, se não quiser A fila é grande que some Vem três mulheres pra cada um homem Tu joga pra trás, tu coxa em coxa DJ do baile que te sarra bira Tu joga pra trás, tu coxa em coxa DJ do baile que te sarra bira Tu joga pra trás, tu coxa em coxa DJ do baile que te sarra bira Tu joga pra trás, tu coxa em coxa Isso, isso daqui contigo eu quero Isso, isso, isso Eu aqui movimento Isso daqui contigo eu quero Isso, isso daqui contigo eu quero Isso, isso daqui contigo eu quero Isso, isso, isso E eu sou um batido, eu quero É o que movimenta Isso daqui contigo eu quero isso Tá muito bom Lura É o que movimenta Isso daqui contigo eu quero isso Menino, isso daqui contigo eu quero isso Tá muito bom Isso daqui contigo eu quero isso Isso, isso E eu sou bandido, eu quero Que morri, eu banho Não moda muita gente Sinceramente eu tô é pouco me listando Se eu fosse anônimo e não te prender Especial Ultra-Fox do Urbano Eu tava me julgando Nessa estrada eu corri, olho só pra frente Por isso mesmo eu sigo me adiantando Liberte todos os seus sonhos das correntes Olha só a vida que nós tamo levando Jovens milionários, sós moleque empresário Que veio da tabela Sem adversário chega até a sei lá Então acende aquela vela Já passei veneno por isso que eu gasto Memo sem pensar no que já era Reuni algumas faixas rosa e se intoquei Vieram milha bela A vida é linda só pra quem sabe viver Vai vir da Forgast Mas sempre tô ocupado com outras no meu AP Faz que roleta na chave de SP Deixa enxacada as pepecas das bebê É uma noite e não vai mais se esquecer Nós sempre é pouco pra entender Pouco, pouco pra entender Pouco, pouco pra entender Pouco, pouco pra entender Nós sempre é pouco pra entender É, mas sempre é um bom pra entender Especial Ultra Pobras do Urbano Especial Ultra Pobras do Urbano Te desafio e te faço uma proposta E bola com tudo dentro, igual os vídeos que tu posta Segura a cama, coloca, volta em cima, gostosa Galoupa, tampa, não dá o jeito, que malandro doce Segura a cama, coloca, volta em cima, gostosa Galoupa, tampa, não dá o jeito, que malandro doce Pucamu, tô cá gravando conteúdo Gama, não pode parar, seu conta, encola e foto Pesce pucamu, tô cá gravando conteúdo Mama, não pode parar, seu conta, encola e foto Pesce pucamu, tô cá gravando conteúdo Mama, não pode parar, seu conta, encola e foto Pesce pucamu, tô cá gravando conteúdo Mama, não pode parar, seu conta, encola e foto Pesce pucamu, tô cá gravando conteúdo Boba na ponte, balança e o cão sai mole todo Desenvolvendo foto, gravando conteúdo Boba na ponte, balança e o cão sai mole todo Sério, capuconda, capuconda, capuconda Tu gosta, não gosta 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 Tem uma cara de tenovade, tá na cara que é biciante Tem uma cara de tenovade, tá na cara que é biciante Ela não presta, Rick, vou ter que te falar Ela não presta, Rick, vou ter que te falar Só presta pra sentar, só presta pra chutar Só presta pra sentar, só presta pra chutar Só presta pra sentar, só presta pra chutar Ela não presta, Rick, vou ter que te falar Aquela pra chorradazinha Vem viciada, indo aqui camuflada Vem viciada, indo aqui camuflada Vem viciada, indo aqui rajada Vem viciada, indo aqui camuflada Vem viciada, indo aqui rajada Troca de pente e sempre de namorada Pazando nas cidades tava savo na tronpa ahuasca Porrada no momento e agora Só confia, está indo que te vencer Atrapalho pra ninguém quem aqui dentro व.. Vem viciada, indo aqui camuflada Vem viciada, indo aqui rajada Vem viciada, indo aqui rajada Por esse motivo que eu oro Se eu fico sempre pretinho, com certeza eu também choque Se eu fico sempre baixinho, com certeza eu também choque Eu tentei não ser moleque com você, eu tentei Mas quem não é ainda de 2023? Tava tudo perfeito esse ano, eu tento virar minha ex Eu já tava curtindo com os mano, mas você postou que eu chorei E que eu te disse que eu amei e não chora Te fez gozar, mas eu pisei na bola Eu queria até andar na linha, mas o tesão não colabora Por causa disso que os menor não namora Por causa disso o Clarice não namora Mano Zaf, mano Zaf, eu quero putaria Cansei de um cento e cinquenta, vou foder no cento e tu Mano Zaf, mano Zaf, eu quero putaria Cansei de um cento e cinquenta, vou foder no cento e tu Cansei de um cento e cinquenta, vou foder no cento e tu Mano Angel, mano Angel, eu vou cair de trinta Eu ouço um cento e tu Obrigado.